Bom dia, minha mamãe aí, ó. Não tem hora, não tem momento, não tem lugar, né? Sem mãe, minha mamãe aí, gente, ó. E é isso, gente. Sem mãe é assim, né? Sem mãe não tem direito, se você é ou se não é. Você pode abandonar seu filho, mas você sempre tá ciente que você tem filho. Você pode abortar, mas você sempre tá feliz que um dia você foi mãe. E você gerou. E é isso, né? É o nosso psicológico. É a nossa cabeça, a nossa sentença, né, gente? Eu dei um 12 e eu optei por operar. Ah, porque se eu perdi um novo, eu perdi um novo. Porque se eu perdi um novo, eu perdi um novo. Porque se eu perdi... Porque... Bom, eu não fiz mais, né? Porque eu queria colocar filho no meu pra ficar aí, ó. Passando essa cidade aí, depois de comer, educação na filó. Porque o filho não quer receber educação demais, mas hoje em dia não. O ex-mai não é diferente. Eu não sei daquelas pessoas que jogam a pedra no brilhadozinho, sem o filho também. É isso. E é a mesma coisa, eu diria que uma boca é uma boca instantânea, permanente, né? Porque você não vai poder mais gerar o seu filho. Então, você não pode jogar a pedra no quem aborta. Porque, de qualquer maneira, você tá meio afetou por operar. E aí, quando você opera, você corta total a possibilidade do teu filho. É a mesma coisa. E eu acho que é a mesma coisa. Né? Só que eu acho que antes de abortar ou operar, eu prefiro é operar, né, gente? Porque aí você não gera. Né? É como eu falei, você é mãe. Mãe, mãe. Você gera mãe. Mãe? Ah, mãe morreu. Não sou mãe. Você é mãe. Você sabe que você gerou, você gerou. Você é mãe.